8. A Dom Antônio de Noronha sobre o Desconcerto do Mundo Quem pode ser no mundo tão quieto, ou quem terá tão livre o pensamento, quem tão experimentado e tão discreto, tão fora em fim de humano entendimento, que ou com público efeito ou com secreto lhe não devolva e espante o sentimento, deixando-lhe o juízo quase incerto, ver e notar do mundo o desconcerto. Quem há que veja aquele que dizia de latrocínios, mortes e adultérios, que ao juízo das gentes merecia, perpétua pena, imensos vitupérios, que a fortuna em contrário o leva e guia, mostrando em fim que tudo são mistérios, em alteza de estados triunfante, que, por livre que seja, não se espante? Quem há que veja aquele que, tão clara, teve a vida que, em tudo por perfeito, o próprio momo a agentes o julgara, ainda que lhe vira aberto o peito. Se a má fortuna, ao bem somente a avara, o reprime e lhe nega seu direito, que lhe não fique o peito congelado, por mais e mais que seja experimentado? Demócrito dos deuses proferia que eram só doos, a pena e benefício. Segredo algum será da fantasia de que eu achar não posso claro indício. Que, se ambos vêm por não cuidar da via, a quem os não merece é grande vício, em deuses sem justiça e sem razão, mas Demócrito o disse e Paulo não. Dir-me eis que, se este estranho desconcerto novamente no mundo se mostrasse, que, por livre que fosse e mui esperto, não era de espantar se me espantasse. Mas que, se já de Sócrates foi certo, que nenhum grande caso lhe mudasse, o vulto, ou de prudente, ou de constante, que tome exemplo dele e não me espante. Parece a razão boa, mas eu lhe digo, que uso da fortuna tão danado, que, quanto é mais usado e mais antigo, tanto é mais estranhado e blasfemado. Porque, se o céu das gentes tão amigo não dá a fortuna tempo limitado, não é para causar um grande espanto que, mal tão mal olhado, dure tanto. Outro espanto maior aqui me enleia, E, com quanto fortuna tão profana, com estes desconcertos sem orelha, a nenhuma pessoa desengana. Não há ninguém que assente nem que creia este discurso vão da vida humana, por mais que filosofe nem que entenda que algum pouco do mundo não pretenda. Diógenes pisava de Platão, com seu sórdidos pés, o rico estrado, mostrando outra mais alta presunção em desprezar o Fausto tão prezado. Diógenes, não vês que extremos são esses que segues de mais alto estado? Pois se de desprezar te prezas muito, já pretendes do mundo fama e fruto. Deixo agora reis grandes, cujo estudo é fartar esta sede cobiçosa de querer dominar e mandar tudo, com fama larga e pompa suntuosa. Deixo aqueles que tomam por escudo de seus vícios e vida vergonhosa a nobreza de seus antecessores, e não cuidam de si, que são piores. Deixo aquele a quem o sono esperta o grão favor do rei que serve e adora, e se mantém desta aura falsa e incerta, que de corações tantos é senhora. Deixo aqueles que estão com a boca aberta, por se encher de tesouros, de hora em hora, doentes desta falsa hidropesia, que quanto mais alcança, mais queria. Deixo outras obras vãs do vulgo errado, a quem não há ninguém que contradiga, nem de outra coisa alguma é sojulgado, que de uma opinião e usança antiga. Mas pergunto ora a César esforçado, ora a Platão divino que me diga, este das muitas terras em que andou, aquele de vencê-las que alcançou. César dirá, sou digno de memória, vencendo vários povos desforçados. Fui monarca do mundo, e larga história ficará de meus feitos sublimados. É verdade, mas esse mando e glória lograste-o muito tempo? Os conjurados Bruto e Cássio dirão que se venceste, enfim, enfim, às mãos dos teus morreste. Dirá a Platão, por ver o Etna e o Nilo, fui a Sicília, ao Egito e a outras partes, só por ver e escrever em alto estilo da natural ciência e muitas artes. O tempo é breve, e quereis consumi-lo, Platão, todo em trabalhos, e repartes tão mal de teu estudo as breves horas, que, enfim, do falso febo o filho adoras? Pois, quando deste mundo está apartada, a alma desta prisão terrestre e escura, está em tamanhas cousas ocupada, que a fama que fica nada cura. Pois, se o corpo terreno sinta nada, o cínico o dirá, se, por ventura, no campo onde deitado, morto estava, de si os cães e as aves enxotavam. Quem tão baixa tivesse a fantasia que nunca em mores cousas a metesse, quem só levar seu gado à fonte fria e mungir-lhe o leite que bebesse. Quão bem-aventurado que seria que, por mais que a fortuna revolvesse, nunca em si sentiria maior pena que pesar-lhe de a vida ser pequena. Veria erguer do sol a roxa face, veria correr sempre a clara fonte, sem imaginar a água donde nasce, nem quem a luz esconde no horizonte. Tangendo a fralta donde o gado passe, conheceria as ervas do alto monte. Em Deus creria, simples e quieto, sem mais especular nenhum secreto. De um certo trazilau se lê e escreve, entre as cousas da velha antiguidade, que perdido um grão tempo o ciso teve, por causa de uma grande enfermidade. E, enquanto de si fora doldo esteve, tinha por teima e cria por verdade que eram suas as naus que navegavam, quantas no porto pírio ancoravam. Por um senhor muito grande se teria, além da vida alegre que passava, pois das que se perdiam não perdia, e das que vinham salvas se alegrava. Não tardou muito tempo, quando um dia, um crito, seu irmão que ausente estava, à terra chega, e vendo o irmão perdido, do fraternal amor foi comovido. Aos médicos o entrega e, com aviso, o faz estar à cura refusada. Triste que, por tornar-lhe o caro ciso, lhe tira doce vida descansada. As ervas apolíneas, de improviso, o tornam à saúde atrás passada. Pisudo, trazilau ao caro irmão, agradece à vontade, à obra não. Por que, depois de ver-se no perigo dos trabalhos que o ciso lhe obrigava, e depois de não ver o estado antigo que a vã opinião lhe apresentava? Ó inimigo irmão, concorde amigo! Para que me tiraste? Suspirava. Da mais quieta vida e livre em tudo, que nunca pôde ter nenhum cisudo. Por que, rei, por que, duque, me trocara? Por que, senhor de grande fortaleza? Que me dava que o mundo se acabara, ou que a ordem mudasse a natureza? Agora é-me pesada a vida cara. Sei que cousa é trabalho, e que tristeza. Torna-me a meu estado, que eu te aviso, que na doudice só consiste o ciso. Vê, diz aqui, senhor, muito claramente, como fortuna em todos tem poder, se não só no que menos sabe e sente, em quem nenhum desejo pode haver. Este se pode rir da cega gente, neste não pode nada acontecer, nem estará suspenso na balança do temor mau da pérfida esperança. Mas, se o sereno céu me concedera qualquer quieto, humilde e doce estado, onde com minhas musas só vivera, sem ver-me em terra alheia degredado, e ali outrem ninguém me conhecera, nem eu conhecera outrem mais honrado, se não a vós também como eu contente, que bem sei que o seriais facilmente. E ao longo de uma clara e pura fonte, que em borbulhas nascendo, convidasse ao doce passarinho que nos conte, quem da cara com sorte o apartasse, depois, cobrindo a neve o verde monte, ao agasalho o frio nos levasse, avivando ao juízo o doce estudo, mais certo manjar de alma, enfim, que tudo. Cantara-nos aquele que, tão claro, fez o fogo da árvore sebeia, a qual ele, em estilo grande e raro, louvando o cristalino sorga em freia, tangeira-nos na frauta sanazaro, ora nos montes, ora pela areia, passara celebrando o tejo ufano, o brando e doce laço castelhano. E conosco também se achara aquela cuja lembrança e cujo claro gesto na alma somente vejo, porque nela está em essência puro e manifesto, por alta influição de minha estrela, mitigando o firme peito honesto, entretecendo rosas nos cabelos, de que tomasse a luz o sol em velos. E ali, enquanto as flores acolhesse, ou pelo inverno ao fogo acomodado, quanto de mim sentira nos dissesse, de puro amor o peito salteado. Não pedir a eu, então, que amor me desse, de trazer lá o insano e douro do estado, mas que então me dobrasse o entendimento, por ter de tanto bem conhecimento. Mas para onde me leva a fantasia? Por que imagino, em bem-aventuranças, se tão longe a fortuna me dizia, que ainda me não consente as esperanças? Se um novo pensamento o amor me cria, onde o lugar, o tempo, as esquivanças do bem me fazem tão desamparado que não pode ser mais que imaginado? Fortuna, enfim, do amor se conjurou, contra mim, por que mais me magoasse? Amor a um vão desejo me obrigou, só para que a fortuna monegasse. A este estado o tempo me achegou, e nele quis que a vida se acabasse. Se há em mim acabasse que eu não creio, que até dá muita vida me receio.